Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal alguns dias sem vídeos aqui né vocês podem ter percebido que a gente ficou um pouco ausente aqui de trazer algumas novidades e vídeos novos para vocês e isso aí e sobre o título do vídeo é exatamente isso que nós vamos falar é isso aí pessoal nós vamos estar fazendo uma reciclagem podemos dizer assim ou mudanças a gente para deixou alguns dias aí paramos não fizemos vídeos que a gente tá fazendo umas migrações e umas mudanças de canal como que vai funcionar isso pessoal eu já quero te fazer um convite especial e preste bem atenção agora eu vou tá deixando para você na descrição deste vídeo aqui aqui o link de um novo vídeo um novo vídeo de um novo canal tá aonde nós vamos estar colocando todos os melhores vídeo de renda extra e dicas que tem deste canal vamos estar jogando colocando naquele canal vamos gravar novos vídeos para aquele canal tá porque aquele canal nós vamos focar mais no nicho de renda extra e dicas tá bem focado mais ou seja nichado como se chama para esse nicho de público aí tá então se para você faz sentido você quer participar desse meu canal novo desse nessa outra ideia aí tá ele era ele esse canal já existe na verdade já era um canal piloto de um novo quando um novo procedimento novo nicho de atuação que era de esporte tá e a gente deixou ele tava deixando ele parado lá nós vamos mudar ele agora vamos botar ele para trabalhar aí e vamos começar trabalhando ele com renda extra e dicas então se para você faz sentido para você esse tipo de vídeo vai lá ali na descrição do vídeo que eu vou tá deixando para você se inscrever neste canal tá muito importante que você se inscreva e como sempre não deixa de ativar as notificações senão acaba que o YouTube não entrega o vídeos novos para você não é muito importante que você vá lá e acesse agora esse novo canal e te se inscreva nesse canal até para você não perder nada sobre esse canal aqui é continuar no caso recebendo os vídeos que aqui a gente sempre faz tá sobre este canal aqui tá pessoal a gente vai tá fazendo esse vídeo aqui vamos estar na analisando todos os vídeos que estão dentro dele por isso que eu já falo para você com agora a nossa continuidade será nesse outro canal mais focado no outro canal sim talvez sim não vou garantir a gente possa sim tá trazendo alguns outros vídeos ainda aqui mas como eu falei a gente vai estar analisando tudo se a gente vai continuar é com porque o que acontece a gente tá com esse esse canal aqui a gente tá com muitos nichos nele tá então é um foco que não tá muito ou seja não evoluiu muito então a gente vai fazer um outra levar esse público daqui a gente tem a uma ideia de convidar você que já é inscrito nesse canal e para aquele canal ou nosso novo nosso outro canal para que você comece a continuar e da continue continuar a receber vídeos novos lá tá e a gente vai analisar sobre este canal aqui tá se a gente vai continuar mantendo esses esses vídeos aleatórios e todo de todo e qualquer tipo de vídeo tipo como programas renda extra dicas marketing digital renda e redes sociais e muito mais tá então gente ainda vai estar vendo então para que você não fique sem vídeo e claro como você é meu convidado se você gosta de assistir os vídeos aqui sempre foi foi escrito nesse canal vai lá e te escreve nesse vídeo aí nesse canal aí não te custa nada como sempre eu digo é só clicar no botão de se inscrever e tudo certo vamos continuar nossa parceria juntos nesse novo canal canal também continua aqui também e vai continuar lá também quanto mais informações mais dicas e tudo mais você tem só a ganhar com isso certo então te aguardo ali no próximo vídeo já e no canal novo e também esperamos que aqui também tá grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau